Jesus, em vós confio. Hoje se comemora a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, que propriamente é a expressão do infinito, o amor infinito de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus por nós. E hoje a liturgia nos traz essa linda parábola de Nosso Senhor, que é sobre a ovelha perdida. Então vamos ver um trechinho dessa liturgia. Se um de nós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vá atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Ora, isso é o que Nosso Senhor faz com qualquer pecador. Ele traz a ovelha para o redio, para o rebanho, através dos sacramentos, especialmente os sacramentos da penitência, da confissão. E depois, aqui está dito, que Ele se alegra, reúne os amigos e se alegra com os amigos e vizinhos. Quem são os amigos e vizinhos de Nosso Senhor, de Deus? Os anjos e os santos. Por isso que a alegria é no céu. Então, esse nós temos que convencer, esse é o amor que o Sagrado Coração de Jesus tem por cada um de nós. Como é que nós vamos desconfiar de Nosso Senhor, que morreu na cruz por amor e nos quer dessa maneira? Não podemos desconfiar. Vamos ver agora o que São Paulo, na segunda leitura, diz para os desconfiados. Vamos ver a segunda leitura. Hoje a solenidade tem três leituras. Então, vamos ver o que diz São Paulo. São Paulo diz assim, Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio à terra, Ele se encarnou, obedecendo uma ordem de Deus Pai. Para quê? Para salvar os pecadores. E qual é a vontade de Deus Pai? Quem responde é a primeira leitura, que é o profeta, o profeta Ezequiel. O que diz o profeta Ezequiel? Diz assim, Assim diz o Senhor, Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Ou seja, Deus vai cuidar, vamos chamar assim, pessoalmente, particularmente, de cada ovelha. Quase que se poderia dizer que Deus está falando para os nossos dias. Dias terríveis, não? Dias de nuvens e sobretudo de muita escuridão. Então, Ezequiel, o profeta Ezequiel, viveu mais ou menos uns 600 anos antes do nosso Jesus Cristo. E ele já está falando para os nossos dias. Então, nessa solenidade do sagrado coração de Jesus, nós temos várias verdades. Primeira, que nosso Senhor morreu para nos salvar. Nosso Senhor morreu para me salvar. apesar de ser ovelha desgarrada ou talvez quase perdida. Mas ele vai de trás. E morreu com alegria. Por que com alegria? Porque ele quer salvar a todos. Ou seja, ele quer, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua igreja, ele quer que haja um só pastor e uma só igreja. nós nunca, jamais, podemos desconfiar do sagrado coração de Jesus e da sua misericórdia. E sempre devemos rezar essa ejaculatória que tanto agrada a nosso Senhor. Jesus, em vós confio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoa o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e permaneça para sempre. Salve Maria! Tchau, tchau!